Música Doze anos se passaram do assassinato do ex-prefeito de Rio Grande da Serra, José Carlos Arruda, o Carlão. E ontem esse desfecho poderia ter chegado ao fim no fórum de Ribeirão Pires, se não fosse uma manobra do advogado do réu, que alegando estar doente, adiou o julgamento de José Zito da Silva, o principal acusado de ser executor do ex-prefeito. A família de Arruda repudiou o ato. Nesse 11 anos se passaram e agora o principal suspeito de ser executor do crime do seu pai, o ex-prefeito de Rio Grande da Serra, José Carlos de Arruda, vai a júri. Qual a expectativa da família? A expectativa é que realmente seja feita a justiça, né? Uma vez que nada vai trazer a vida dele de volta, que é exatamente o que a gente gostaria, é o que a família espera. Mas eu acredito que Deus vai estar presente nesse júri, se houver, porque nós já estamos ouvindo comentários aqui de que o advogado dele não virá, e se o advogado dele virá, não vem e não tem júri, né? Mas caso haja o júri, eu acredito que Deus esteja presente e que a verdade venha à tona. É o que a família espera, é o que os amigos do meu pai esperam, inclusive pessoas que já estão aqui aguardando também, que querem a justiça, querem saber a verdade. Porque não é possível que a gente ainda encontre pessoas que sejam, sei lá, supostos suspeitos, aí caminhando, andando e até com uma situação financeira bem mais favorável do que a nossa. Que inclusive a minha mãe, isso não é vergonha e eu não escondo de ninguém, nós conseguimos a pensão por morte que eu lutei no INSS, nós conseguimos na última instância e ela está recebendo a partir de fevereiro deste ano, março, aliás, deste ano. Isso é uma vergonha, mas eu acredito na justiça, eu sei que a justiça de Deus, ela não falha, mas eu quero que a justiça do homem seja feita. Lenice, só uma pergunta, especula-se outros nomes, e pelo que o advogado disse para nós em entrevista anterior, ele vai alegar inocência, que ele nunca esteve no local do crime, por várias vezes, ele já falou que esteve, que fez, enfim, e que participou. Como você vê essa mudança de linha que o Zito está tendo? Olha, Wagner, na verdade, eu falo como pessoa, como filha da vítima. Se fosse falar, aliás, eu nem poderia falar alguma coisa em relação a isso, mas assim, como filha, eu acredito que ele deve estar tranquilo no sentido de... Não é possível que uma pessoa que ficou presa há tanto tempo tenha advogado para defender. Eu tive dificuldade na pensão da minha mãe e nós não contratamos nenhum advogado, eu que fui lá, enfrentei fila e fiz tudo. Então, é assim, eu acho que ele deve ter sido procurado por alguém, né, que é esse alguém que a gente tanto busca, que a justiça busca, ele deve ter sido procurado por alguém e ele está tendo as vantagens dele para permanecer calado. Isso é indiscutível, isso é o que todos nós sabemos. Zito ainda permaneceu por volta de uma hora no fórum de Ribeirão Pires, aguardando a presença do seu advogado. E depois foi encaminhado ao CDP de Mauá. A CIDADE NO BRASIL